Armando volta a beijá-la e propõe um namoro, mas avisa que deve ser mantido em segredo. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de Betty a feia 23 e 27 de setembro. Segunda-feira 22 de setembro. Mariana lê as cartas de tarot para Betty e prevê que todos os seus sonhos se realizarão. Berta comenta com Armando que as cartas indicam que o romance de Betty com Nicolás será concretizado. Armando e Mário então começam a planejar a noite. Enquanto isso Nicolás se encontra com o Dr. Sanches. Betty e Armando saem para uma cafeteria simples, onde Armando acaba ficando bêbado. Mário se retira, deixando-os a sós. Terça-feira, 24 de setembro. Armando leva a Betty para dançar um bolero e tenta conquistá-la. Ainda sob efeito do álcool, ele revela a Betty que está fascinado por ela e a beija. Assustada com a situação, Betty foge. No dia seguinte Armando, arrependido e de ressaca, é convencido por Mário a falar com Betty sobre o que aconteceu. Armando promete esclarecer tudo à noite. Quarta-feira, 25 de setembro. Sofia danifica o celular de Jenny em uma briga. Armando, sentindo-se culpado pelo que aconteceu com Betty, evita tocar no assunto. Enquanto isso, Patrícia e Marcela ridicularizam Betty, e ela acaba ouvindo tudo. Gutierrez exige que Sofia se demita devido ao conflito com Jenny. Em apoio a Sofia, o quartel, liderado por Mariana, ameaça se demitir em massa caso Sofia seja dispensada. Marcela recomenda um advogado para Sofia processar Efraim. Mais tarde, Armando oferece uma carona a Betty para casa. Quinta-feira, 26 de setembro. Mário, fugindo de Patrícia, sai com uma das modelos. Armando leva Betty para casa e, durante a conversa, confessa seu amor por ela. Os dois se beijam apaixonadamente. Armando volta a beijá-la e propõe um relacionamento, mas avisa que deve ser mantido em segredo, inclusive das mulheres do quartel, sexta-feira, 27 de setembro. O carro de Patrícia quebra por falta de gasolina, e ela faz um escândalo por ainda não ter recebido seu salário. Armando pede a Betty um empréstimo em dólares para enviar a seus pais, que estão em Londres. O quartel, tentando irritar Patrícia, insinua que Betty não tem preocupações financeiras porque tem um namorado rico. Patrícia conta essa fofoca a Hugo, Marcela e Armando. Furioso, Armando confronta Betty. Betty, por sua vez, pede ao quartel que pare de provocá-la usando Nicolás. Resumo pode sofrer alterações, mas estão previsto para ir ao ar nesta respectiva data. Inscreva-se para mais!